Carlinhos, precisamos salvar o Skiff de G-Man Boys! Ai, Dallatin, eu não quero salvar ele não, ele é muito feio! Carlinhos, mas a gente precisa salvar ele! Eu fiquei sabendo que vários Cameraman ficaram pequenininhos e entraram dentro do G-Man! Ah, deixa ele assim mesmo, Dallatin, ele é do mal! Ah, mas eu sei que ele é do mal, Carlinhos, mas a gente é do bem, a gente precisa salvar todos! Ah, tá bom, como que a gente vai fazer isso? Eu não quero ficar pequenininho e entrar dentro dele! A gente precisa pegar aqui essa mochila e essa poção que vai deixar a gente pequenininho! Aí é só a gente pular dentro da boca desse G-Man e a gente vai entrar dentro dele! Ai, Dallatin, eu fiquei pequeno! Eita, não tem a gente vendo! Eu vou beber também! Nossa, a gente ficou pequenininho! Ai, Carlinhos, agora é só a gente pular dentro da boca do G-Man! Eu vou pular, vou pular! Pulei! Ai, estamos na boca do G-Man, credo! Nossa Senhora, Carlinhos! Lembrando que o G-Man é uma cabeça humana! Então olha isso aqui! É tudo vermelho, é cheio de carne aqui dentro! Dallatin, olha só, a gente ganhou malzinhos na mochila e até uma asinha! E eu consigo planar com essa asa! Nossa, Carlinhos, a gente aqui, ó, temos uma arma, tesoura e um balde de leite! A gente precisa curar esse Skibid por dentro e deve estar cheio de Cameraman! Carlinhos, já tem um Cameraman ali! Ai, Dallatin, mas o Cameraman é do bem, a gente não deve matar eles! Carlinhos, eu sei que eles são do bem, mas ele está fazendo mal para o Skibid! Eles ficaram pequenininhos, olha isso, eles estão dentro da garganta! Mata todos! Ó, Dallatin, eu não, eu não sou Skibid! Cameraman? Desculpa, Carlinhos, a gente vai ter que entrar dentro da guela aqui! Vamos entrar dentro do Skibid G-Man, que legal! Carlinhos, lembrando que o Skibid G-Man, ele é tipo, tem uma cabeça humana! Então dentro dele é cheio de carne e osso! Olha isso! Olha, Dallatin, está cheio aqui de Skibid! Isso aqui é Cameraman, Carlinhos! Ai, eu morri já? Eles são muito fortes! Eu vou vestir minha armadura completa! Eu também morri! Eu vou tirar minha asinha então, vou vestir minha armadura! Tem que bichar armadura, Carlinhos, eles são muito fortes! Vai, Dallatin, vamos bater aqui nos Kameraman e nos Pikmin também! Você falou que eles eram bonzinhos, eu estou achando que eles eram bonzinhos, nada não! Ai, eu acho que eles são do mal! Porque se eles fossem bonzinhos, eles não iam bater em nós! Ai, é uma bactéria! Que isso? Os Kameraman estão dentro do Skibid e estão colocando essa bactéria dentro deles! Será que os Kameraman quer transformar os Skibid em mais Kameraman? Ah, é certeza, né, Carlinhos? Não, vamos derrotar, beleza? Eu acho que acabou os Kameraman! E agora, o que a gente faz? Nossa, eu estou vendo aqui, está cheio de osso quebrado! Coitado do G-Man, Carlinhos! A gente precisa curar esse osso, a gente pode usar o bacto de leite, olha! Deixa eu ver! Ah, que legal! O leite tem cálcio e com isso a gente consegue curar o osso quebrado! Carlinhos, eu adoro beber leite gelado, você também gosta? Eu também gosto, Dallatinho! E sabia que o leite faz bom poço? Ah, é verdade! Então temos que curar aqui o osso do G-Man! Ai, é muito osso quebrado, Carlinhos! Esse G-Man está quase morrendo! A gente precisa salvar ele, Dallatinho! Apesar que ele é do mal, nós não podemos deixar ele morrer! Ah, mas eu acho que a partir do momento que a gente salvar ele, talvez ele não vai ser do mal mais! Ele vai ser nosso amigo! Ah, verdade! Dallatinho, falta 15 osso quebrado! Ai, ainda tem um monte! Aqui em cima, ó, está lotado de osso quebrado! Foi os Kameraman que quebrou o osso dele! Tadinho! Ô, Dallatinho, você imaginou que aqui é a privada! O corpo dele está dentro da privada! Sim, Carlinhos, metade da cabeça dele está dentro da privada! Só que também a gente vai entrar dentro da privada! Então vai ter cocô, credo! Ai, que nojo! Falta 6 ossos! Aí, consegui, Carlinhos! Arrumamos todos os ossos dele! Aí, Dallatinho, liberou aqui uma outra passagem! Que lugar que é esse? Ah, como assim liberou, Carlinhos? A gente não vai embora, não? Acho que já está bom, já! Tem mais coisa, Dallatinho! Não, mas já está bom! Ah, não! Tem a Kamerawama ali, ela é muito forte! Ai, vamos derrotar ela! Olha se ela derrota a gente! Dá tiro, Dallatinho, dá tiro neles! Caraca, Carlinhos, está cheio de Kameraman aqui dentro! Olha o tanto! Eles querem derrotar o G-Man, Dallatinho, então ele ficou pequenininho para poder entrar dentro deles! Esse é o único jeito, Carlinhos, já que o G-Man é um boss também! Mas vamos fazer o seguinte, a hora que nós terminarmos de curar o G-Man, vamos falar para ele! Calma aí, Carlinhos, tem um TV-Man aqui! Ai, derrotamos, derrotamos! Vamos falar para o G-Man fazer as pazes! A gente não quer mais guerra, quem sabe eles conseguem viver em harmonia! Ah, vamos tentar, né, Dallatinho, mas eles são muito do mal! Ai, alguém me bateu, o que foi? Fui eu, desculpa! Ai, tem muito Kameraman! Tá, derrotei aqui, será que tem mais? Falta só um vivo! Tem um ali, tem um ali! Tá aqui embaixo! Aê, derrotamos, Dallatinho! Pronto, Carlinhos! Aonde tem mais agora? Eu acho que a gente pode voltar e ir embora para casa! Eu acho que tem que ir até o final! Mas não tem onde ir mais, Carlinhos, acabou! Tem sim, ó! Aqui, né, está dentro da barriga do G-Man! Aqui! Achei, Dallatinho! Vem cá, vem cá, vem cá, me segue! Aqui não é barriga, não! Tem um outro pedaço do corpo do G-Man! Ai, Carlinhos, o que é isso na tela? Parasita Titã! Meu Deus, tem... Ai, Carlinhos, por que você faz isso? Vamos derrotar ele, Dallatinho! Ih, você morreu! Eu caí, não caí na água! Ai, tem um bichão aqui, Carlinhos! Vem comigo, Dallatinho, vem comigo! É o Cinema Man Titã! Corre, corre! É a cabeça voadora, o que é isso? É a cabeça da TV Woman! E como é que derrotar ela? Não estou conseguindo! Ai, é só... Ai, Carlinhos também tem o Titã! Vamos matar o Titã primeiro! Tá, vamos derrotar esse Titã! Olha o tamanho dele, Dallatinho! Ele está lançando laser! O que é isso? Mata, 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 mata! Aí, conseguimos derrotar ele! Caraca, Carlinhos! Agora a gente precisa derrotar essas cabeças voadoras! Tá, mas eu não estou conseguindo acertar ela! Estou conseguindo, Dallatinho, estou conseguindo! Eu também, estou conseguindo bastante aqui! Ai, daqui a pouco a gente vai ficar sem munição! Carlinhos, isso aqui é a cabeça da TV Woman! É, então! Ela tem que derrotar todas! Tem mais aqui, ó! Nossa, tem um monte ainda, Dallatinho! Derrotamos todos! Não, tem mais um aqui, ó! Aí, foi! Aí, deu certo! Carlinhos, eu acho que agora sim terminamos e derrotamos todos os Skibs! Ah, não, tem uma passagem ali, Carlinhos! Aonde? Ai! Meu Deus, Dallatinho, não acaba nunca! Aí, tem mais aqui, ó! Olha isso! Meu Deus, são muitos Cameraman! Olha, agora tem o TV Man aqui também! Aquela hora era a TV Woman! Ah, tem a Cameraman Woman aqui! Aonde, Dallatinho? Aonde? Aqui, ela aí, ó! Ela é forte! Nossa! Tá, mas a gente é em dois! Olha! Aquilo de lançar poderes, você viu? Eu vi! Ela tentou nós acertar! Dá pra ver que a gente é forte! Ai! Delete, olha ali! Tá do outro lado! Nossa! É o Cameraman gigante! A gente precisa liberar essa passagem! E pra fazer isso, a gente precisa limpar essas bactérias! Temos que limpar 100 bactérias! Vamos tirar todas! Bom, isso aqui é bem fácil, Carlinhos! É só a gente pegar essa tesoura e fazer a cirurgia e remover todas essas bactérias! Aí, ó! Falta só 61! Nossa, tem um monte de bactérias aqui ainda! Essas bactérias, quem colocou no G-Man foi os Cameraman aqui, ó! Então, os Cameraman botou bactérias no G-Man! Será que é pra poder fazer mais Cameraman? Acho que não! Aí! Liberou a passagem, Deletinho! Nossa! Ai, Carlinhos, tem um Cameraman gigante ali! Eu já vou derrotar ele! Toma aqui, Cameraman! Tem dois, tem dois! Ai, me ajuda, Deletinho! Aí, conseguimos! Tá, amanhã um dele, você viu? Eu vi! Ainda bem que não é ter essa arma super poderosa, né? Carlinhos, escuta! Escuta! É o coração do G-Man! O G-Man tem coração! Ele pode se tornar uma pessoa boa, Carlinhos! Vamos tentar fazer as pazes entre os Cameraman e os Skibid! Vamos fazer isso aí, Deletinho! Vamos salvar o G-Man! Ai, tem mais um Cameraman gigante! Ai, é o tamanho dele! Ai, conseguimos, conseguimos! Será que acabou? Falta cinco! Falta cinco ainda! Tem mais, tem mais aqui, ó! Olha o tamanhão dele! Deletinho, tem aqui um Cameraman titã! Ai, pera, Carlinhos! E tá do lado do coração do G-Man! Eu vou derrotar ele sozinho! Ai, deixa eu ver, deixa eu ver! Vem cá, vem cá, vem cá, vem! Carlinhos! Isso aí é um Titã! É o Cameraman titã, Deletinho! Não pode chegar perto, senão ele vai matar nós! Ele é muito forte! Olha isso, ele tem uma marreta na mão! Aí, derrotamos! Aí, conseguimos derrotar ele! Ele explodiu! Agora só falta mais dois! Tem um ali e eu vou vir aqui pra baixo! Tá, não tem aqui... Ai, tem um grandão aqui! Derrota ele aí, Deletinho! Derrota ele aí! Eu derrotei, derrotei! Cadê? Falta só mais um! Falta só mais um! Eu acho que falta mais um! Falta só mais um, Deletinho! Não pode deixar nenhum vivo! Carlinhos, fica a ver! O quê? Aqui! A gente vai sair do corpo humano do Skipped e a gente vai entrar na privada! Ai, que nojo! Eu não quero! Aí, tem um Spickman titã do Atos ali na frente! Ai, tem o Atos aqui também? Sim! Deletinho, eu não tô conseguindo achar o outro que falta! Me ajuda! Aí, eu vou te ajudar! Calma! Aonde que ele tá? Aonde que ele tá, Carlinhos? A gente não pode deixar nenhum aqui dentro, senão ele vai se reproduzir! É isso que eu não quero deixar! Só que ele se escondeu! Achei, Deletinho! Ele tá aqui comigo! Aí, consegui! Consegui derrotar! Boa, Carlinhos! Agora, vamos lá pro esgosto da privada! Que nojo! Ai, eu tava indo pro lado errado! É pra esse outro lado aqui! Tá, cadê? Cadê, Deletinho? Então, aqui, a gente termina, finalmente, de limpar o G-Man! Agora, a gente vai ter que limpar dentro da privada, Carlinhos! Agora é nojento demais! Eu tiro aqui que fica o cocô! É! Aqui é onde dá descarga! Ai, eu expliquei meio do Atos! O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei, Carlinhos! Ele faz parte da... Ele faz parte deles! Ai, derrota, derrota! Ele também quer infectar o G-Man! Nossa! Carlinhos, caiu o Atos aqui e morreu! Deletinho, que nojo! Tá sentindo esse cheiro! Tá muito fedido! Isso aqui é o esgoto, né, Carlinhos? Olha lá na frente! Tem dois Spickman Titã do Atos! E tem um Spickman Titã muito forte lá na frente! Tá, vamos tentar todos! Eu vou dar seringada aqui no Atos! Ah, ele morreu já! Vem, Deletinho! Nós é mais forte! Nós é mais forte! Dá seringada no Atos! Seringada, Carlinhos, pra esterilizar tudo! Toma, toma! Ai, eu morri! Ai, Carlinhos, ele é muito forte! Eu consegui voltar, eu consegui voltar, Deletinho! Corre, 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 corre! A seringa é muito fraca! A seringa é muito fraca, Carlinhos! Eu tô voltando, eu tô voltando! Tô dando tiro! Ele tá voando! Nossa, ele está muito forte! Pera, 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 pera! Sai daí, Deletinho, sai daí! Nossa! Carlinhos me matou! Me matou! Matei! Mas eu matei ele, matei ele! É só você voltar aí, Deletinho! Tô indo! Caramba, esse Spickman é muito forte! Tá, mas acho que nós conseguimos limpar eles aqui, hein! Tá tudo certinho? Não tem mais nenhum cameraman, Spickman aqui não? Eu acho que não, agora tem que sair! Ai, aqui é o fim da tubulação! É o fim do esgoto, Carlinhos! Tá, Deletinho, vamos pular no 3! 1, 2, 3! Ai! Conseguimos! Fomos eliminados, Carlinhos! Nossa, Deletinho, olha só! A impressão minha, o G-Man ficou até maior, Carlinhos! Olha, ele ficou maior sim, ele não era desse tamanho! E olha só, Deletinho, ele não tá batendo na gente, então quer dizer que ele é nosso amigo! É, e ele ficou maiorzão porque ele tava doente, agora ele tá curado! Nossa, que legal! Conseguimos curar o G-Man! G-Man, com uma condição, a gente curou você! Você não vai mais bater nos Cameraman, e os Cameraman também não vai mais bater em você! Vamos fazer rapazes e viver todo mundo em harmonia! É isso aí, G-Man! Se você chegou até essa parte do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!